É a ponte do funk, é o ponte do Mandelão, porra! É trajado e o corte é disfarçado, falado fica atacado, meu perfume exalha é raco, meta! Sofrimento já foi vendaval, de perra é que eu tô legal, hoje o capital só aumenta! No toque das madrugada, no teto sou na fumaça, e ela como tá, louca de marola! Já gozou então sai da bota, pra quem riu agora chora, só copo pro ar, banca dos maloca! No toque das madrugada, no teto sou na fumaça, e ela como tá, louca de marola! Já gozou então sai da bota, pra quem riu agora chora, só copo pro ar, banca dos maloca! Pra quem riu agora chora, banca dos maloca! É trajado e o corte é disfarçado, falado fica atacado, meu perfume exalha é raco, meta! Sofrimento já foi vendaval, de perra é que eu tô legal, hoje o capital só aumenta! No toque das madrugada, no teto sou na fumaça, e ela como tá, louca de marola! Já gozou então sai da bota, pra quem riu agora chora, só copo pro ar, banca dos maloca! No toque das madrugada, no teto sou na fumaça, e ela como tá, louca de marola! Já gozou então sai da bota, pra quem riu agora chora, só copo pro ar, banca dos maloca!